É isso aí rapaziada, estamos de volta hoje, infelizmente domingo não foi um dia nada legal pra nós, mas o que move o torcedor é isso aí né, é paixão Estamos aqui de novo, se Deus quiser hoje uns 3x0, ah não, hoje eu nem vou colocar a placar, vamos deixar 1x0 só, tá ótimo né Então é isso aí pessoal, você que não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, dá aquela ajuda pra nós Se inscreve aí pra ficar sabendo aí do... pra ficar ligado aí no Fala Palestra né E o Meso Alviverde vai voltar com força total hein, vamos voltar esse ano aí com força total no Meso Alviverde e o Fala Palestra tá com tudo aí Donati mandando ver nos comentários Obrigado Do Coração É o campeão, o campeão que é meu querido Do Coração Não é, não é, não é Você progela o seuapan Palmeira, Palmeira 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 Palmeiras, 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 Palmeiras Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras 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 Palmeiras